Deixa eu te fazer uma pergunta, você citou agora há pouco o Renato, falou do Dado, enfim. A gente percebe, em outras entrevistas que eu já fiz com a galera daquela geração, que havia uma admiração, um acompanhava o outro, enfim. Mas tinha treta também, em algum momento, assim? Não aquela treta do ciúme, não, mas de repente, assim, não vou falar mais com você, tinha essa parada aí, às vezes, ou não? A turma, o tempo inteiro que eu cito a turma, eu sempre ponho aspas no meu livro. Claro que a gente tem que avisar que o livro está sendo finalizado. Vamos falar do livro. A gente já fala disso, né? Claro que tinha, lógico, tinha as confusões aqui e lá, mas rolava um respeito mútuo, porque era uma turma que a música servia como liga. E isso foi fundamental, e talvez essa compreensão, eu não quero que soe snob, por favor, mas essa compreensão de uma segunda língua era importante, porque eu acho que muito das letras do pós-punk, eu acho que se perdiam na tradução. Certo. Da mesma maneira que Pleb e Rude, sou um nome muito legal de banda, só que em inglês é The Rude Plebs, que sou meio bobão. Entendi. Não funciona. Eu vou tentar imaginar, paralamas do sucesso da Hit Fenders, eu sei lá como é que seria em inglês, né? Então, certas coisas se perdem na tradução. E as letras eram muito importantes, né? E essa cumplicidade que nós tínhamos, sabe? Ajudando o outro, ensaio, indo para o show e tal, é que meio que fez essa turma virar o que virou. E não é à toa, assim, quando você olha o legado, os filmes, né? Os filmes foram tipo uns três ou quatro filmes feitos a respeito, longa-metragem. Os doutorados, teses, livros, é impressionante. O nível de vendagem, milhões de discos vendidos, quer dizer, isso não veio de um vácuo. Não veio. Eu acho que talvez é... Desde a Tropicália, talvez é o movimento mais importante da música moderna. Sim. Só, não igualado, mas com talvez o Mangue Beat chegando com uma importância igual, mas não na abrangência, né? Talvez mais com movimento, assim. E é bacana isso, né? E o livro. Pois é. Eu comecei alguns anos antes da pandemia, né? Eu acho que estava na hora, porque eu sou palestrante, né? E eu estava começando a contar a história e tal e tal, juntando os paralelos, assim. Aí, de repente, eu falei, caramba, isso dá um livro, dá um estalo. Aí, depois, eu fiquei começando a perceber que ninguém da minha geração lembrava de nada. E, que nem eu falei, né? Como eu sou o único cara da minha geração que não fumou maconha, eu lembro de tudo. E eu realmente lembro de tudo. Você estava lá. Eu estava lá. Sóbrio. Às vezes, eu me sinto um Forrest Gump, né? Do rock brasileiro, mas sem a burrice. Ou isso é discutível, não sei. E, sério, eu já vi de tudo, cara. E... Aí, eu estava começando a juntar histórias. Mas não é, assim, uma biografia. Ah, a banda fez isso, a banda fez aquilo, eu fiz isso. Não, é uma história mais ou menos linear, né? Dos últimos 40, 45 anos, mas eu dou... Segue uma linha do tempo? Sim, sim. Não, mas eu dou muito salto. Entendi. Né? Até, por exemplo, bem em primeira mão pra vocês, o meu bisavô. Uhum. Meu bisavô, o Ricardo Jorge, ele tem estátua em Portugal. Certo. E era uma história que eu não conhecia tão bem. Até ir pra Portugal pela primeira vez, uns anos, meu filho estava com dois, uns oito anos atrás. Uhum. E eu fui lá pro Instituto Ricardo Jorge. Caraca. E tem a estátua dele em Lisboa. Muito certo. Meu bisavô acabou sendo, ele era o higienista da Península Ibérica, o maior da sua época. Então, ele talvez seria o equivalente ao Fiocruz ou o Pasté da Península Ibérica, né? Então, foi o meu bisavô que parava os navios chegando com cólera. Caramba. No final do século XIX. O papel é importantíssimo. Quando teve a peste bubônica lá, ele mandou todo mundo ficar em casa, tal e tal. Lidou com a pandemia, lidou de maneira responsável com a pandemia, né? Mas eu fico brincando que o ato mais punk, né? E talvez o DNA punk do meu bisavô e que acho que perpetuou-se na família, é que em 1927, meu bisavô já como ministro da saúde de Portugal, né? Na recém-criada república e brigava com muitas pessoas que ainda tinham os resquícios, né? Da coroa, né? Do antigo governo, né? Quer dizer, virou república e tudo mais. Através de Fernando Pessoa, que era seu colega, olha só essa história. Caramba. Através de Fernando Pessoa, que era seu colega, a Coca-Cola estava querendo entrar em Portugal e empurrar o seu líquido preto, né? Gasificado. Fernando Pessoa foi contratado para fazer a propaganda e a propaganda era assim, primeiro estranha-se, eu não consigo fazer com o sotaque português, né? Sotaque português de Portugal, não consigo fazer. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Esse era o slogan? Era o slogan. Meu bisavô usou o slogan do amigo dele para provar que era um narcótico esse negócio, que era nocivo. que entranhava-se dentro do seu sistema e não saía mais. Meu bisavô conseguiu proibir a Coca-Cola, inclusive a primeira leva de Coca-Cola foi despejada no mar, né? Amando meu bisavô. Mas olha que incrível. Coca-Cola ficou proibida durante 50 anos em Portugal. Em Portugal. É. De 27 a 1977, por causa do meu bisavô. Aí eu falo o seguinte, cara, se isso não for punk, eu não sei o que é, entendeu? Então a história começa aí, meu pai trabalhando no governo, minha mãe filho de deputado, eu chegando no Brasil, né? Meu avô, deputado paraense, tinha um bando de deputado lá que ia lá por causa do meu avô e a gente tava morando lá, até na nossa casa. Você tinha todo esse cenário em volta. E eu vendo, eu não sabia na época, mas vários daqueles tinham votado sim pro AI-5, quer dizer, então era uma proximidade muito próxima ao poder. E isso que fez a diferença. E da história, né? E da história, é uma coisa viva na tua frente. E Brasília fez isso com a gente. Então, se o rock de Brasília tem um enfoque diferente do resto do Brasil, é como se quase que literalmente estávamos em cima do Planalto Central, vendo o Brasil de um outro ângulo. E realmente vimos, olha as letras. Isso não vem de um vácuo. E quando é que lança esse livro fantástico? Final do ano. Final do ano. Eu tô na última, isso é um fato, né? Mas durante a... Ah, detalhe. O livro tinha ficado pronto fevereiro de 2020. Caraca. E como o livro é palestra, é pocket show, é tarde de autógrafo e tudo mais, não deu. Eu puxei... E o mais legal, puxei o freio de mão e eu fiz outras coisas. Eu produzi um disco, eu fiz um outro musical, porque a gente tá lançando o musical Revolução da Plebe, né? Que depois a gente fala. Eu fiz um outro musical solo, que é outra história, né? Que eu tô gostando muito de um musical, da estrutura de um musical. Que legal.